Música Fala galera, mais um micro sobrevivência pop-it No programa de hoje, massa de talharim no micro-ondas Música Música Pessoal, misturei 200 gramas de farinha, 2 ovos, até ficar uma massa homogênea Abri, enrolei, cortei, coloquei água por 5 minutos no micro-ondas Coloquei a minha massa mais 5 minutos no micro-ondas Vamos ver como é que vai ficar aí Música Depois de pronto, só servir Se você achar que tá um pouquinho durinho, deixa mais 5 minutos na água fervendo Curte, compartilha e até a próxima Música 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 Música